Vamos nessa Tá aqui Fartiu, mano, é nóis, é nóis, vai Pode dar uma partida aí Ele vai bem onde eu tô Uhuuu E a linha, mas essa é a última E o caralho ficou essa O problema é que é uma Caralho Não vai aparecer não, vai? Não vai aparecer não, Fabrício Eu tô no rio, velho Ah, é Ficou louco isso daí Não vai aparecer Cara Tja Tja Tja